Vai fazer vídeo para piranhas, para vender os piranhas, né? É, depois vai ter vídeo aí para piranhas, Alexandre XRE300 E a picape maluca aqui na frente Quando vê, os caras aí nem habilitação tem Mais um vídeo do passeio com o motogrupo GPS Guiados pelo senhor Bate e volta entre Recife e Bezerros Em Pernambuco Bezerros, carnaval, é a terra do Papangu Um pouco de tempo, o tempo está bem agradável, né? Fala do Ándra Vem dádejar Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem, Vem lá Vem lá Fala Veré Tá, hoje o tempo é nublado Mas sem previsão de chuva, né? Só um serenozinho Ai, 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 ui, ui, ai Ai, tá mudando pra toa Menina Celso, menino, deu uma coroa, que roio lindo ela tem Ui, que amor, não foi? Olha que legal, Hansen Burger, muito bom aqui E a esposa do pastor também é muito linda Os olhos dela também é bem simpática É o que faz ainda ela ficar mais bonita A simpatia Exatamente Não, 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 não Eu pudei na moto agora Mas deixa eu curar aqui, pilado Olha o palavreado Mas deixa eu curar aqui Mas deixa eu curar aqui A gente está na moto de drive A gente vai mesmo assim, não vai dar para ver quem parou lá atrás Mas o pastor Nelson está no final, ele se comunica com o Eduardo É o que ficou lá atrás com o comunicador É, é um salavarco aqui, passou Ele está pensando na oi ou não? Está pensando na oi da frente, para minha vista Sua vista Ele está aqui de trás Ah não O pessoal deu uma puxadinha agora Não canto Faz mais de meses que eu vim por aqui Ok Ok Salve aí para Rosa e Lu na estrada Eles me avisaram que tem essa manutenção aqui Já fazia até um tempinho Fazendo uma manutenção na ponte Fazendo do lado lado direito e depois do lado esquerdo A ponte Cascavel Muito alta essa ponte aqui Olha que bonita essas árvores seca mas está viva É a caatinga nordestina aqui Tanto a caatinga nordestina como o cerrado lá no Mato Grosso Ele sobrevive a longos períodos de seca Ele fica seco e perde as folhas para poder não perder água e sobreviver Aí você pensa que está morto mas não, ele está se protegendo ali E aí 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 Ui, será que vai pegar a chuva vai? Olha lá! Ali tá chovendo, gravata tá chovendo Eita! Mas independente de chover ou não, você chegou aqui na serra já começa a esfriar Daqui da serra pra frente é frio, da serra pra trás é calor A Versys é muito boa meu velho Devagar, filha, já dá pra segurar aqui assim Mas correndo eu tenho que segurar isso na lateral, infelizmente Olha aí o túnel Plínio Pacheco ou o túnel Cascavel Vou chegar aqui ao lado Tá frio ué! E do lado de lá do túnel é mais frio do que do lado de cá Mas não anda! Abriu a viseira foi? Foi! Abriu a viseira? Não entendi Abriu a viseira? Abri Não abra não! Pra não bater nada no olho Abriu a viseira Eu pechei agora Não aguento não Tá chupindo? Tô É, tá chupendo Vamos passar aqui na Polícia Rodoviária Federal Aqui já em Gravatar Ali antes do túnel é Pombos um pouquinho mais pra trás E do túnel pra cá já é Gravatar Aqui é a Rainha da Pamonha Vai dar uma paradinha pra... Pra parar a chuva, hein? Faz sinal aí pra direita, viu? Tá chupendo? Imi parece que é pedidoã, s-a viajar toda o mundo A mudat les planos? Vou deixar esse vídeo aqui, até o próximo vídeo